Olá, olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Egrégora maravilhosa do signo de Gênesis, vamos para a tua leitura do mês de novembro. Vê qual energia que possa estar cintilando, que possa estar brilhando, te comunicando, qual energia que está nessa energia do mês de novembro. Sejam todos bem-vindos. Lembrando que é uma leitura coletiva intuitiva, ela não ressoa com todos, portanto, você pega somente aquilo que falar ao teu coração e o que não fizer sentido, lance amorosamente para o universo. Estorrosi, temporariamente terrena, junto com todos vocês. E nessa energia de amor e gratidão, nos conectamos agora para esse momento. Agradecendo a Deus, pai, mãe, criador de tudo o que há, a Jesus, nosso mestre amado e sagrado, anjos, arcanjos, São Miguel, arcanjo, e a toda a igreja angelical. Aos mentores, protetores, guardiões, e todas as entidades, amigas e equipes espirituais que nos auxiliam em todos os nossos momentos. Então, respire fundo, relaxe, se conecte ao teu coração e vamos para a leitura. O que temos para os geminianos nesse mês? De novo. Primeira carta. Linda Imperatriz, começamos com a energia dessa carta majestosa, dessa carta dizendo que não tem nada perdido, que o novo nasce, o novo vem, dizendo que, olhe, sinta alguns geminianos, botando em prática algumas ideias que já estão em andamento aí na sua mente. Então, a Imperatriz vem nos trazer a confiança, ela vem nos trazer uma certeza de que algo está gerando, de que algo está prestes a nascer. Existe algo no teu caminho, novo, gêmeos, que simplesmente a gestação chega ao seu ponto, ao seu final de ciclo e eis que nasce. Então, o que está aí no teu coração, o que está aí na tua vida, aquilo que você já vem, né, progredindo, já vem aqui, ó, desenhando na sua mente, é, então, chegando agora, através dessa energia da Imperatriz te dá abertura, te dá a criatividade, te abrem os caminhos. Começamos muito bem. E mais? E dizendo, sim, através do Cavaleiro de Espadas, que é um movimento rápido. Em novembro, as coisas acontecem rápido. O que precisa se finalizar para dar início ao novo, ao novo nascimento, a uma nova história, é muito rápido o movimento. Tem algumas coisas na tua vida, gêmeos, que estão sendo cortadas, fodadas, por motivos de lugar e espaço novo para receber o novo. é como se limpasse aquele momento, como se limpasse aquele espaço para que o novo consiga chegar e entrar. É como assim, ó, já chega limpando, tá? Já chega limpando. Então, se você está com dúvida de algo que você está querendo fazer, que já está aí, se você está com receio, se tem algo te prendendo, se tem alguém te prendendo no teu empreendimento, na tua escolha, na tua decisão, já era, porque a energia que está vindo, ela vem muito rápida e ela chega assim, ó, chegando, tá? Então, Geminianos, o mês de novembro é o mês que traz novidades, criatividades, alegrias. E vem quem? A rainha de paus. Realmente, prepare-se, porque esse mês vai fervilhar a tua mente, mas assim, ó, é num contexto bom. É como se, de repente, você começasse a ter a certeza, a objetividade das coisas que você realmente quer, aquilo que já está no teu campo, aquilo que, sabe, é teu por direito. Então, essa rainha, ela também é um bracinho aqui da Imperatriz. E essa rainha, ela traz a força, ela traz com ela a energia do eu consigo, eu crio, eu faço acontecer. Nada vai ficar parado no meio do caminho nesse mês de novembro para os Geminianos. que coisa linda e é rápido, tem novidades rápidas aí no teu caminho, coisas que chegam, coisas que chegam e vai chegando e vai limpando. E aqui nós vemos um quatro de de copas anunciando que muitos Geminianos que possam estar numa energia assim, meio constrangedora, que possam estar num movimento ou num momento de algo que o contraria, que não o deixa olhar e enxergar o que está aqui além. Então, essa energia, ela vai ser transmutada. Isso pode se falar em qualquer assunto mental, espiritual, físico e emocional. então assim, se você está vivendo algo nesse momento que isso não está condizendo com a tua história, que isso não está te trazendo equilíbrio, isso não está te trazendo alegria, é um momento muito forte do novo, tá? E é rápido. você vai começar a olhar e enxergar por outro ângulo que as possibilidades estão aí gritando, que as possibilidades estão aí dizendo assim, olha, eu estou aqui e muitas vezes nós não estamos conseguindo ainda ver por alguns, por algumas situações de travas, de crenças, né? Então, que leitura gostosa, que energia aberta para ti agora, nesse mês, que vem o Rei de Ouros anunciando para alguns que possam estar meio entristecidos, meio angustiados por questões materiais, seja financeira, profissional, algo que você está desejando de partir para o novo, uma nova história, uma nova conquista financeira, um novo projeto, um novo trabalho. Então, aqui, esse Rei de Ouros já vem de falar de braços abertos, que tudo está se desenvolvendo para que essa porta se abra na tua vida. E isso não é para amanhã, isso já é. Então, o que acontece é que agora você começa a ver o movimento da Rainha de Paus para que você atinja essa situação desejada. Então, vejo trabalho novo. É, a Rainha de Paus está trabalhando, ela está limpando caminhos, ela está trazendo a abertura para a Imperatriz, que a Imperatriz chega chegando. É um movimento lindo. nós vamos ver feedbacks aqui de muitos geminianos. Vem a nossa Rainha de Espadas, bem do lado do Rei de Ouros e abaixo da Rainha de Paus. O que eu sinto em passar nesse momento é que tudo aquilo que está contrariando a tua trajetória, tudo aquilo que está impedindo o teu caminho, tudo aquilo que está aqui te incomodando, seja de uma forma interna, alguma emoção que está atrasando o teu lado, pessoas ou situações, isso tudo está realmente sendo transmutado. Porque, olha o julgamento, chega o teu momento, chega a tua hora, é você se olhando e dizendo assim, eu mereço mais, o que eu preciso fazer em mim, o que eu tenho que trazer à tona, porque você é co-criador, co-criadora, então é um momento em que você para agora para analisar seus últimos anos, a sua vida, circunstâncias, e você dizendo para si mesmo, o que eu posso mudar, é como se você se olhasse, é o autodescobrimento agora, é a energia cósmica te chamando para a tua realidade, por isso que muitas coisas estão acontecendo aí no teu caminho, na tua mente, por isso que você não se sente muito satisfeito, satisfeita com algumas situações mais, porque elas não servem mais, então a energia nesse momento agora é de um novo caminho mesmo, com você, onde você através desse novo começa a criar uma nova história aqui no teu externo também, e aí você começa a ver que aquilo que te angustia já para de te angustiar, você começa a ver que as portas vão se abrindo, você vai perceber que alguns amigos vão se afastar, porque situações de antes não cabem mais nessa nova energia agora, e é o momento de descoberta de você com você mesmo, muito lindo, muito lindo. Vamos para uma cartinha do Oxo, um aconselhamento, e temos mais para Geminianos, deixando ir, meu Deus, que coisa mais linda, te permita, deixa ir, deixa fluir, te jogue nessa energia fluídica do bem-estar, da harmonia, do amor, acreditando que nada é por acaso, acredite, aquilo que você precisa chega até você, existe uma sincronicidade, um universo em ti que trabalha a teu favor, então, o momento agora, deixando ir, siga o fluxo, não adianta você se apegar e se prender ao que não faz mais sentido no teu hoje. Imperatriz, rainha de espadas, vejo muitos de vocês também tomando uma disposição e uma energia contigo mesmo que realmente você vai varrer os empecilhos e o que está te impedindo de chegar onde você quer, e isso envolve, engloba pessoas, situações, circunstâncias, tudo. O quatro de copas e a rainha de paus é uma transmutação energética, é uma linha que te abraça, a espiritualidade te atrasa, assim, ó, um bom senso onde você começa um trabalho de autodescobrimento muito forte em ti. então, é momento de crescimento, é momento de abertura, é momento agora de você realmente, né, ver quem você é. Cavaleiro de espada, rei de ouro, chegando aí uma boa nova, uma boa notícia, no campo material, naquilo que você deseja, solidificando algo que que você vem vindo, vem, né, vem espremendo aqui, ali, desejando, tá, então agora é esse momento e deixe ir, deixe ir circunstâncias, aquilo que tá te atravancando, aquele trabalho que não te, não te rende, aqui o que eu senti nessa energia é que o novo precisa encontrar um espaço para poder gerar, crescer, e nós só precisamos deixar no fundo do deck ou compartilhar. Muitos de vocês começam uma nova história agora de compartilhar conhecimentos, de compartilhar cultura, sabedoria, ensinar, você vai estar em movimentos de compartilhamentos mesmo, imersões, reuniões, é você buscando o além, é o momento da expansão da consciência. E o que você está recebendo nessa energia é o que você tem doado, você tem recebido, então nós estamos todos interligados, somos todos um mesmo. então agora te prepara para essa nova fase e todo o teu conhecimento, toda a tua descoberta, você vai passar, você vai compartilhar também. Momento mágico para os geminianos, vamos tirar uma cartinha do oráculo terapêutico, acolhos espirituais, uma mensagem para geminianos e a minha lua é gêmeos. Estou bem feliz com a leitura, estou pegando a minha parte. A culpa pelas suas escolhas no passado pode estar corroendo a sua vida hoje. é deixar ir, é onde nós vimos que a energia da leitura, ela está limpando, ela está purificando, ela está transmutando. Então, muitas das coisas que acontecem hoje é por nós nos culparmos de escolhas que nós fizemos lá atrás no nosso passado, seja no relacionamento, numa parceria, ou a forma que nós achamos com nós mesmos, só que naquela época nós demos aquilo que nós tínhamos para dar, então agora é momento da gente se auto perdoar e se permitir ao campo novo, bem-estar, alegria, se sentir merecedor e merecedora de ser feliz, de ser realizado e próspero e próspero. Essa é a nossa leitura de hoje, feliz novembro para você, Deus te abençoe grandemente. Até, tchau.